Olá, meus amores, eu sou o João Espedro. Olá, meus amores... Isso é difícil, tá? Tá me agafando o quê? Meu Deus do céu. Ah, essa é uma apresentação, não é mesmo? Vamos lá. Olá, meus amores, pra quem não me conhece, eu sou o João Espedro, uma bicha preta carioquíssima, diretamente da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu tenho 28 anos, sou libriano. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer, mas eu digo que sim, que eu sei. Eu gosto muito de estar com meus amigos, de conhecer gente nova, de viajar, conhecer lugares novos, de festa, principalmente da bagunça do carnaval. Sou estudante de biblioteconomia aqui no Rio. E sou estudante, eu faço biblioteconomia na Unirio. Pra quem não sabe, o curso de biblioteconomia é o curso que forma os bibliotecários. Mas peraí, tá faltando alguma coisa. Estava faltando a diva que mora dentro do João. Eu mesma. Muito prazer, eu sou Coutis Negra. Eu também gosto muito de festa, de balada, de estar com meus amigos. E adoro também costurar meus próprios looks, fazer minhas próprias perucas e uma boa performance dançante. Muito inspirada nas divas nacionais e internacionais. Então pode ter certeza. Às vezes você vai me ver danada igual a Ludmilla, dona de mim igual a Isa. E nos meus melhores dias eu vou estar a loba igual a Alcione. Rau! Acho que o lobo não faz isso. Bom, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós vamos falar sobre o universo LGBTQ+. Sobre raça, debates, muitas dicas muito bacanas, maquiagem e o universo que a gente gosta tanto, que é o mundo das drag queens. Então não se esquece. Já se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa o sininho pra você ficar sabendo sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal. Tchau! Tchau!